A Chamble Square oferece uma mistura interessante de história, pubs tradicionais e uma atmosfera tranquila. Aqui você vai precisar saber, embora a praça em si seja relativamente nova, criada em 1999, os edifícios que a cercam tem uma longa história. O nome Chamble's vem da época medieval, quando a área era uma rua de açougues onde se abatia e vendia carne. O destaque histórico da praça é o Old Wellington Inn, datada do século XVII. É a última edificação Tudor remanescente no centro de Manchester, com uma linda fachada em meia a madeira que te transporta no tempo. E bem pertinho tem a Catedral de Manchester, conhecida formalmente como Catedral e Igreja Coligiada de Santa Maria, São Diniz e São Jorge. É uma igreja matriz da Diocese Anglicana de Manchester, na província de York, no Reino Unido. A Catedral tem suas origens em uma igreja colegiada medieval fundada em 1421. Ela foi elevada ao status de Catedral em 1847 com a criação da Diocese de Manchester. A Catedral é um belo exemplo da arquitetura gótica vitoriana. A fachada oeste apresenta uma rica ornamentação com esculturas e pináculos. O interior da Catedral é grandioso, com uma nave alta e abobadada, vitrais coloridos e colunas e ponentes. A Catedral é um marco importante da cidade e um símbolo da fé anglicana. A entrada é gratuita, mas doações são bem-vindas. Quem é o melhor lugar para demonstrar o meu futebol arte do que o Museu Nacional do Futebol, que é um museu que fica aqui em Manchester? Você vai entender essa história. Ele é o maior museu de futebol do mundo e abriga uma coleção de mais de 140 mil itens, incluindo camisas, chuteiras, troféus e outros objetos históricos. A história dele também é bem legal. Ele foi inaugurado em 2001 e está situado em um antigo armazém que foi convertido em um centro de exposições. O museu é financiado pelo governo do Reino Unido e pela Associação de Futebol e também por doações privadas. O museu abriga uma variedade de exposições que cobrem todos os aspectos do futebol. As exposições incluem uma exposição que conta sobre a história do futebol desde as suas origens até os dias atuais. Uma do jogo, que explora as regras, as táticas e as habilidades do futebol. O mundo do futebol também, que é uma exposição que examina o impacto global que esse esporte tem. O museu é bem interativo, como vocês já puderam ver, mas se liga nesse pênalti que eu bati, ó. Joga a luva, goleirão. Porra, ele pulou com o maior delay, né? Mas deixa isso quieto, deixa em off. Nele também possui uma série de outras instalações, incluindo um cinema, que mostra filmes sobre futebol de todo mundo, uma biblioteca que abriga uma coleção de livros e revistas sobre futebol e uma área de aprendizado que oferece atividades educacionais para crianças e famílias. O Museu Nacional do Futebol é uma atração popular para visitantes de todo o mundo e um ótimo lugar para aprender sobre a história e a cultura do futebol. Ele está aberto das 10 às 18, de terça a domingo. A entrada custa 10 libras para adultos e 7 para crianças. Ele é bem completo. Se você gosta de futebol, você vai gostar muito de estar aqui. Principalmente se você estiver com seus filhos e que estiver com criança, porque tem várias atividades para eles. Ele foi pensado para ser um lugar, além de informativo, divertido, porque lá tem muita coisa para fazer, tem muitas atividades, onde eu vi vários pais e filhos ali se divertindo e eu achei isso muito legal. Tem uma atração ali que ele te dá vários momentos ali onde você pode narrar um gol, né? Teoricamente era um gol, mas não era. É cheio de pegadinha. Aí tu clica ali, tu começa a narrar um negócio, mas acontece outra coisa. Mas ficou um trechinho aí para vocês verem. Cara, olha lá. Que defesaço moleiro. Ih, nossa mãe, muita. Ih, maravilha. Pegou o papel e a sua alegria. O Beto Hora, ele vai estar aqui. Há uma loja no museu que vende várias paradas maneiras. Inclusive, tem lá uma camisa do Pelé. É isso mesmo. O museu é acessível para pessoas com deficiência. Então, fique tranquilo e faça a sua visita. E agora você vai vir comigo para um centro comercial que é um dos maiores da Europa e atrai milhões de visitantes a cada ano. E eu estou te falando do The Travel Center. Você vai acompanhar comigo que esse centro comercial é um luxo. O lugar é muito irado e ele é todo temático. Tem várias paradas muito maneiras aqui dentro. Com mais de 200 lojas, incluindo marcas internacionais e locais, o centro comercial é conhecido por oferecer uma ampla variedade de produtos. Desde moda e acessórios até eletrônicos e produtos de beleza. Há também uma grande variedade de restaurantes. Comi em dois deles e a experiência foi muito boa. Tem cafés e bares espalhados pelo centro comercial também, oferecendo aos visitantes uma ampla gama de opções gastronômicas. A praça de alimentação é um dos destaques do centro comercial. Ela é projetada para parecer um navio de cruzeiro, completo com uma grande ponte e um convés superior. As mesas e as cadeiras são dispostas como se estivessem em um deck. E aí você anda um pouquinho e entra na China. É isso mesmo. Olha que irado essa parte do centro comercial. Parece que você está na China e tem todas as obrazinhas ali das casas, o telhado. E cada lugarzinho é uma loja, é um lugar para tu comer. E é muito irado como eles pensaram esse centro comercial. Mas como vocês estão vendo, uma das características mais marcantes do centro comercial é o design temático. Ele foi projetado para parecer uma cidade com uma arquitetura que combina. elementos do estilo vitoriano e arte-decor. Os corredores são decorados com vitrais, estátuas e murais que retratam cenas históricas e mitológicas. E uma outra característica notável é o teto de vidro que se estende por toda a extensão do centro comercial. O teto é projetado para parecer um céu, com nuvens brancas e azuis e uma luz natural que entra durante o dia. À noite, o teto é iluminado por uma série de lâmpadas que criam uma atmosfera acolhedora e aconchegante. Esses ambientes temáticos criam uma experiência única para os visitantes, os transportando para um mundo de fantasia e fazendo com que a experiência de compras seja mais do que apenas uma transação comercial. A praça de alimentação em forma de navio, em particular, é uma atração popular e um local muito maneiro para refeições e encontros sociais. Juntos, esses elementos de design ajudam a tornar o centro comercial um destino icônico para fazer compras. E é isso, vou ficando por aqui. Mas antes, me diz nos comentários o que você achou de Manchester e o que você achou mais maneiro de todas as atrações, beleza? Deixe nos comentários aqui. Se gostou do vídeo, já vai curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com aquele amigo que adora um rolê, beleza? E bora conhecer esse mundo junto. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.